Na tarde de ontem, a CENCDL realizou o sorteio dos prêmios em dinheiro para quem participou da votação que elegeu no último domingo as empresas vencedoras do Top Empresarial. Três pessoas foram contempladas com os prêmios em dinheiro no valor de R$ 500, R$ 750 e R$ 1.000. Foi uma forma que a gente encontrou também de motivar as pessoas a entrar na plataforma, acessar a plataforma, que é o novo formato a partir desse ano, e entrarem lá e votarem. Concluírem 100% da votação, porque são 195 categorias que não demandam um certo tempo para a pessoa concluir a votação. Então foi uma motivação a mais que a diretoria encontrou para que as pessoas entrassem lá e votassem. Das 7.286 pessoas que iniciaram a votação, 5.356 concluíram o formulário e participaram do sorteio. A direção da CENCDL considerou o número de votantes extremamente satisfatório com o novo modelo de consulta pública. Até o ano passado, o prêmio Top of Mind, como era chamado, ele era realizado 100% via telefone. Era uma maneira onerosa e também demorada de realizar. Para você ter uma ideia, para chegar em uma amostragem de 1.200 respondentes, a gente teria que ligar para mais de 8 mil pessoas. Muitos não queriam responder, enfim. Esse ano, através da plataforma online, também a gente mudou o formato, a roupagem da campanha. E através da plataforma online, é uma maneira também mais democrática. Qualquer pessoa pode acessar a plataforma, fazer seu cadastro e realizar a votação. Então, esse formato veio de encontro justamente a isso, democratizar o prêmio. As empresas que desejarem saber a colocação e o percentual de votos, podem enviar um e-mail para comunicação.acendl.com.br. Para quem ainda não conferiu os vencedores, Rodrigo Rigoni lembra que é possível encontrar a lista completa no site da associação. Eles podem acessar o nosso site, www.acendl.com.br, procurar na seção de notícias. Lá vai estar a relação de empresas ganhadoras em todos os 196 segmentos. O baile de entrega do prêmio Top Empresarial será realizado no dia 29 de janeiro de 2022. Quem não puder ir ao evento ou não quiser adquirir os convites, poderá retirar o troféu sem custos na Sense DL.